Olá meu povo lindo, canal Roupa dos Astros, eu sou Martina Lushakov, estou aqui para trazer recado da espiritualidade para quem tem sol, lua, ascendente, vênus, júpiter, no signo de virgem, gratidão a todos vocês, vamos ver o que a espiritualidade quer falar para você, virgem, 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 gratidão. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, quem não está inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like aí, não funciona nada para ninguém, deixa esse like e ajuda muito aqui o nosso canal e você dando este like ajuda muitas outras pessoas, porque o YouTube começa a pegar esse vídeo e a mandar para outras pessoas aí. Bora aqui, minha gente, gratidão. Vamos ver aqui para virgem, a família, todo o livre-arbítrio e o lar. Gente, o que é isso? Que informação é essa sobre família, né? Vem para virgem aqui, a família, a família. Vem para virgem, a morte, o mundo e o cinco de ouros. Adeus, o livre-arbítrio, o que você está fazendo aqui? Pagem de ouros, o nove de ouros, e o sete de copas, e o lar. Ar de espadas, o ar de copas, e o pagem de copas. Vou pegar aqui o baralho cilano para me dar uma orientação aqui, porque quando é coisa que envolve lar, família, sou muito criteriosa. Olha, aqui na família de vocês, pelo que eu estou percebendo aqui, que tem... Vai ter uma transformação muito intensa, muito forte aqui. Duas cartas, por favor. É verdade. Em relação à escassez, está acabando na família de vocês, tá? É fim de escassez na família de vocês, tá? A morte chega aqui para falar assim, eu ponho fim definitivo na escassez que estava acontecendo aí na família de vocês. Tem uma mudança aqui para vocês, mas é uma mudança de vida que vocês, virginianos, vão ter, tá? Esse fim de escassez aqui é um fim de uma vida que vocês tinham, um tipo de vida que vocês tinham que estava gerando escassez aí na vida de vocês. E esse tipo de vida que vocês tinham, que levavam, eu não sei, chega ao fim, tá? Então, a sua família, ela vai ter um outro tipo de dinâmica. E essa nova dinâmica vai trazer fartura. Olha aqui a fartura que vai ter na família de vocês, tá? Porque muitos estavam enfrentando aí dificuldade financeira aqui. É uma decisão que você vai tomar aí na sua vida, tá? É uma decisão aqui, algo que você está em mente em relação à sua vida financeira, que você é um objetivo seu para ganhar dinheiro aqui, tá? E é uma escolha que você vai fazer aqui, que realmente vale dar dinheiro aqui. Eu vejo você muito confiante com esse chicote aqui, sabe? Eu vejo você trabalhando muito, mas você ganhando bastante dinheiro aqui. É uma decisão sua, tá? É uma escolha sua. Você trabalhando bastante aqui, mas você com bastante dinheiro aqui, viu, virgem? Parece, eu não sei se você vai mudar de profissão. Porque aqui é como se você pegasse uma outra estrada, ou fizesse algo diferente do que você está fazendo agora. Por exemplo, você vende chuchu lá no seu mercadinho, mas agora você vai vender chuchu delivery. Ah, eu só vendo agora chuchu delivery. Quem quiser que compre. Não vendo mais no meu mercadinho de porta aberta. Quem quiser chuchu, que só compra o delivery. Vai ter que comprar lá pelo iFood. É isso aí. Entendeu? Tipo isso. E eu não estou fazendo propaganda para o iFood, não. É isso aí. Entendeu, minha gente? Tipo isso aqui. E aqui... Eu estou vendo muitos aqui mudando de casa. Mudando de casa aqui, tá? O págino de espadas com págino de... Com as de... O ar... Ah, Martina. O ar de espadas com as de copas aqui. O págino de copas. É como se alguém fizesse uma proposta maravilhosa para você. De uma residência. Tá? E é o seu caminho aqui com a sua família. Você vai de malicuia com a família. Com gato, cachorro, papai, gaio, galinha. Pai, é uma nova vida aqui que você vai ter. Você vai amar isso aqui. Amar esse lugar que você vai. É uma excelente proposta que você vai ter dessa moradia aqui. Você vai. Estou vendo isso aqui. É uma vida muito auspiciosa aqui que você vai ter, viu, virgem? É muito auspiciosa. Vou só pegar outro baralho aqui. Eu só quero lembrar para você. Você que ainda não fez a sua inscrição na oferenda. Nossa oferenda do Eixo do Ouro. Está aí o link abaixo na descrição do vídeo. Faça hoje mesmo. As vagas são limitadas. Tá? Você pode inscrever seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Você está vendo que a vida não está legal, não está bacana. Pode inscrever quem você quiser. É diferente da limpeza, tá? Que a limpeza é só pai e mãe pode inscrever seus filhos. Aí, não. Faça a inscrição enquanto há vaga. Porque acabando vaga, eu não tenho mais como inscrever, gente. Porque é muita gente para estar catando nome, tá? Com data de nascimento para estar botando na oferenda. Você não sabe o trabalho que é, não. Então, corre logo. A oferenda é limpa, é verde. Não vai... Animal, matança. Não vai sangue. Não vai nada disso. Viu? Garanto a vocês. Nas fotos vocês vão ver. Virgem, virgem, virgem. Você quer ter vida próspera? A gente precisa estar alinhado com a espiritualidade. Vamos ver aqui. Porque quem quer te derrubar está alinhado com a espiritualidade lá dele. As porcaria lá dele. Virgem, vou falar algumas coisas aqui, tá? Esteja preparado aqui. Olha, a sua vida amorosa ainda não está no eixo, não. Mas a espiritualidade fala aqui que é só uma questão de tempo. Que já, já... É... Tá chegando um amor aí, uma parada aí pra você, tá? Mas ainda não tá no eixo, não. E aqui fala que você não tá nem com a cabeça boa, nem com a energia boa... Pra estar se envolvendo com ninguém, não. Tá? Mas já, já vai estar. Tá? É como se ainda faltasse um pouquinho de coragem pra você. Eu como... Não sei se é coragem ou não ser até... Sabe... Sabe quando você tá assim? Ah, tô sem ânimo. Tô sem ânimo pra me relacionar. Tipo isso. É... Mas... É... Já, já você vai encontrar aqui, ó. Olha o dois de copas aqui, ó. A sua cara, metade aqui é a tampa da sua panela. É... Eu sei que o povo aí tá falando de você e do seu ex, da sua ex aí, né? Tem um bafafá aí rolando aí com o teu nome e o nome da tua ex aí, do teu ex aí, tá? Não preste atenção aí. Não sei o que é. Tá bem? Foda-se o mundo. Tô nem aí. Né? Tá? Muita gente aí tá pensando assim. Eu não sei se tem alguém que trabalha pra você, mas se alguém que trabalha pra você tá querendo sair da sua casa, do seu empreendimento aqui, tá? Parece que ela arranjou um outro trabalho aqui. Tem outra proposta aqui. Talvez ela venha lhe dizer isso. Que não vai querer mais trabalhar pra você. Tá? É... Pode estar espelhado aqui. Pode ser você querendo dizer pra alguém que não quer mais trabalhar pra essa pessoa. Ha! Olha aqui, ó. É... Eu tô vendo aqui muito dinheiro chegando aqui pra você. É um acontecimento desagradável que pode trazer lucro. Pode ser questão de herança, né? É... Mas como pode ser qualquer outra coisa. É algo que você venha colocar na justiça, algum tipo de situação que vai se reverter em dinheiro aqui pra você. Tá? Vai com absoluta certeza se reverter em dinheiro aqui pra você. Pode ter fé aqui. Tá bom, virgem? Gratidão a todos vocês. Não deixe de fazer sua inscrição hoje mesmo. Não deixe pra amanhã, não. Virgemiano Raiz, não deixa pra amanhã que pode fazer hoje, não. Faça sua inscrição hoje. O link tá aí abaixo na descrição do vídeo. Um beijo. Até a próxima.